Oi pessoal, vamos continuar então o nosso estudo das células, agora com a questão da tensão da célula, da espontaneidade e a constante de equilíbrio que aparece nas reações, certo? Então, eu queria trabalhar esse assunto partindo de um exemplo concreto, acho que é mais interessante assim. Imagina uma célula parecida com a célula de Daniel, só que agora envolvendo o eletrodo de cobre e o outro eletrodo de prata, certo? Então, você pode identificar aqui na anotação de célula onde está o cátodo e onde está o ânodo. Identifica aí, por favor, tenta lembrar. A gente viu isso, então, nosso cátodo, no que foi escrito aqui, seria o de prata, certo? A parte final aqui da anotação representa a redução, portanto, o cátodo. O ânodo, à esquerda, está aqui, certo? Então, essa aqui é a parte onde ocorre a oxidação. E se você quiser escrever isso como equações químicas, o que você escreve? Bom, então vamos lá, né? Cobre, zero, passa para cobre dois mais, de acordo? Bom, só que ele tem que entregar dois elétrons. Já a parte do cátodo, você tem prata mais um na solução, íons prata, que pega um elétron, dando prata metálica, prata zero. Da forma como está escrito o balanceamento, está bom? Não, né? Não está bom. Eu vou ter que multiplicar toda a segunda equação por dois, para que eu consiga cancelar os elétrons, certo? Então, eu vou botar um dois aqui, aqui e aqui. Tá aí. Agora sim. Escrevendo, então, a reação global. Eu tenho cobre metálico, mais dois AG+, dando dois AG e cobre dois mais. Cancela-se dois elétrons com dois elétrons de cada lado. De acordo? Legal. Pergunta, isso aqui é espontâneo, sim ou não? Essa reação é espontânea? Ela é espontânea? Ela gera, ela pode gerar uma tensão? Ela pode gerar tensão? Ou, em outras palavras, existe uma força motriz nessa reação química aí? Pois é. Você vai precisar de dados de tabela para responder essa questão. Se você consultar uma tabela de potenciais de redução, e aqui eu escrevi eles na notação de célula, de meia célula, no caso. Ag+, Ag+, passando para Ag, tem um valor de 0,80. Cobre dois mais, passando para cobre zero, tem um valor de 0,34. Segundo a proposta lá de cima, a prata, ela tinha que se reduzir mesmo. Então, isso aqui eu vou aproveitar diretamente como está aqui. Porém, o que eu tinha escrito lá em cima era a ideia de que o cobre metálico se oxidaria, dando cobre dois. Então, eu não vou manter essa aqui. Eu vou ter que inverter. E aí, se eu inverto essa reação, eu fico com cobre zero, passando para cobre dois mais. E aqui, nós temos um potencial padrão, que agora é um potencial padrão de oxidação. Correto? Porque eu estou oxidando os átomos de cobre. E, obviamente, eu tenho que trocar o sinal algébrico. Então, é menos 0,34 volts. Então, eu poderia voltar lá em cima e colocar esses dados ali, né? Potencial padrão de redução. Ops, esse aqui é de oxidação. Vamos apagar. Tá. Esse aqui é de oxidação. É igual a menos 0,34 volts. Enquanto que este outro aqui, potencial padrão de redução, é igual a mais 0,80 volts. E eu vou precisar combinar este com este. Eu vou ter que somar eles, certo? Eu vou ter que somá-los para chegar no valor do potencial padrão da célula. Qual é o resultado? Mais 0,46 volts. Estou fazendo aqui de cabeça. Acredito que deu isso mesmo, né? Eu tenho que somar, pegar o 0,80. 80 e subtraio 34. Subtraindo 30, daí é 50. Mas, subtraio mais 4, 46. É isso aí. Então, tá. Potencial, ou melhor, tensão da célula, tensão elétrica da célula, 0,46 volts. Então, o que isso aqui está nos dizendo? Primeiramente, te pergunto. O sinal deu positivo. O que que quer dizer? Então, o valor é positivo significa... O que é mesmo? Que a reação é espontânea. E, portanto, essa pilha pode gerar uma corrente elétrica, certo? Então, é adequado para uma pilha. Maravilha. Agora, que a gente entendeu o que é a nossa célula... Vamos botar aqui. E o padrão da célula é igual a mais 0,46 volts. Eu vou botar aqui a equação química que nós escrevemos. Cobre 0 mais 2 a de mais. Dando... Dando 2 a de 0. Mais cobre 2 a de mais. Eu posso também me interessar pela questão da força motriz dessa reação, certo? Uma variável que descreve o quanto a reação é espontânea. E, para isso, eu tenho a famosa força motriz química, ou tensão química, ou afinidade química, certo? Então, eu posso... Uma tensão química, ou também chamada afinidade... Basicamente, o quão forte ela é em grau de espontaneidade ou energia que ela pode nos entregar como trabalho. Que é o A. E a gente viu aqui... Estamos falando da condição padrão. Então, eu vou botar a bolinha aqui do padrão. E é igual a quanto? N... F... Vezes o E. No caso, é um E padrão. Então, eu vou efetuar isso aqui. Qual é o número de elétrons transferidos na estequiometria que a gente usou? São dois, certo? Então, dois elétrons nas semirreações. Quanto é Faraday? 86.500 coulombs por mol. E qual é a voltagem, a tensão da célula? 0,46 volts. O que é volts? Veja, olhe por coulomb. Resultado, eu corto coulomb com coulomb e fico com o valor da tensão. Tensão padrão... Tensão química padrão vai ser... Calculadora na mão. Vamos calcular. 2 vezes... 9,6 e 500... Vezes... 1,46... Hum... 88.780... Que eu vou... Eu vou arredondar para 89.000... Joules... Mol. Ou ainda... 89... Kilojoules... Por mol. Então, às vezes, também, eu poderia escrever essa informação como delta G, certo? Eu poderia escrever como delta G padrão. Então, isso nada mais é do que menos a tensão química. Isto é, então, o delta G é menos 89 Kilojoules por mol. Delta G padrão seria esse resultado aqui, certo? De todo modo, é uma medida do quão espontânea é essa reação, qual é a força que ela tem para nos entregar a energia que ela pode, o trabalho que ela pode nos oferecer, certo? Agora... Tá, já identificamos que a reação proposta dessa célula é possível, ela é viável, ela vai entregar energia. Cada mol de reação vai entregar 89 Kilojoules, se a gente quiser, né? Ou, como a voltagem é 0,46, a gente pode contabilizar por coulomb. Cada coulomb que circula no circuito pode nos entregar 0,46 Joules. Tudo isso a gente já descobriu. Agora, né, uma coisa importante também é que tem uma relação. Uma relação entre o delta G padrão ou, se você prefere usar o A padrão, entre esses aqui, e a constante de equilíbrio. Tá bom? Que é, geralmente, simbolizado pelo K maiúsculo. Então, a gente pode, então, pegar essas informações que a gente obteve e encontrar a constante de equilíbrio da reação química. E aí, lembra, né, que um valor de K muito maior do que 1 é o que ocorre quando uma reação favorece os produtos. Ou a equação química que tu escreveu, né, favorece os produtos. Se você encontrar um valor de K muito menor do que 1, já tu tá falando de uma reação que favorece o lado, o sentido dos reagentes. Certo? E se o valor de K não for nem muito grande, nem muito pequeno, da ordem de 1, então é uma reação que atinge o equilíbrio. Atinge o equilíbrio quando há uma boa quantidade das duas coisas, tá? De reagentes e produtos. Então, meio que é aquela reação que avança até um certo ponto, mas não se completa. E se eu partisse dos produtos, né, já tivesse os produtos ali, eles começariam a se degradar de volta dando os reagentes, mas chegaria num equilíbrio bem pelo meio do caminho. Ele não é muito dirigido nem pro lado dos produtos, nem muito dirigido pro lado dos reagentes, certo? E aí o que tá? O valor de tensão padrão, tensão elétrica padrão, tá relacionado com a constante de equilíbrio, certo? Então isso acaba sendo interessante. Qual é essa relação? Que relação é essa? Que relação é essa? Bom, isso é um tópico lá desenvolvido na termodinâmica química. E a gente tem que a tensão química, ou a força motores química, o A padrão, né, tensão química nas condições padrão, é igual a Rt, R constante dos gases, temperatura, vezes o logaritmo da constante de equilíbrio. Então isso significa que você pode isolar Ln de K, como tensão química padrão sobre Rt, ou ainda, né, isolar o próprio K, como E elevado na A padrão sobre Rt, certo? Você pode fazer isso. Ou, né, se você gosta mais de usar ΔG, um ΔG padrão, você escreve o seguinte. Como ΔG é menos a tensão química, você escreve que ΔG padrão é igual a menos Rt logaritmo de K, e aí desenvolve da mesma forma aqui, certo? Você pode, então, relacionar o ΔG padrão com a constante de equilíbrio, a tensão química padrão com a constante de equilíbrio. E para deixar em termos de tensão elétrica, então, portanto, né, traduzindo em tensão elétrica, você vai dizer, lembra que A é Nf vezes E, correto? A gente já usou essa fórmula antes. Aqui, nós estamos usando o E padrão, então, a tensão química também padrão, certo? Eu preciso disso para relacionar com a constante de equilíbrio. Então, o que que eu faço? Eu escrevo, que Nf E padrão é igual a Rt logaritmo natural da constante de equilíbrio. Então, consequentemente, Ln da constante de equilíbrio é Nf vezes E padrão sobre Rt. E posso escrever também, né, constante de equilíbrio é igual a E elevado na Nf E padrão sobre Rt. Tá bem? Então tá aí, vamos guardar essa aqui num retângulo. Vou usar essa aqui ou essa aqui. As duas são ótimas para fazer os nossos cálculos. Então, a título de exemplo, certo? Calcular a constante de equilíbrio da reação aquela reação que a gente viu acima em que cobre mais dois íons prata mais dão dois átomos de prata zero e o cobre dois. Então, o que que a gente tá trabalhando? A gente quer calcular a constante de equilíbrio dessa reação a partir da tensão padrão de célula. Tá? Então aqui eu preciso, né, frisar, não me canso de frisar que é padrão, tá gente? Porque essa essa fórmula que a gente acabou de deduzir ela envolve a tensão padrão e com a bola ali, a bolinha, certo? Ou ainda, né, a própria tensão química padrão tá na origem ali. Tudo bem? Então ela só tá relacionada à constante de equilíbrio quando você fala do valor padrão que é o de tabela. tá? Tá legal? Bora ver então o que que acontece você vai escrever botar aqui a nossa resolução então k é igual acho que eu vou começar calculando ln de k acho mais fácil assim ln de k é igual a n f e padrão sobre rt os dados de tabela eles são dados são a 25 graus celsius, tá? salvo alguma exceção são a 25 graus celsius então a gente vai calcular as duas coisas primeiro n f e padrão quanto é que é isso? e rt quanto é que é isso? bom, nf e padrão na verdade ele é o a padrão tensão química padrão e já foi calculado ela tá ali em cima olha só aqui ó a gente calculou isso já esse resultado é oitenta e nove quilojoles por mol ou oitenta e nove mil joelhos por mol eu vou levar isso lá embaixo vou repetir aqui oitenta e nove mil joelhos por mol r vezes t bom, esse aqui eu vou ter que efetuar r oito com trezentos e quatorze joelhos sobre mol kelvin vezes dois nove oito kelvin que é a temperatura de vinte e cinco graus celsius corto kelvin com kelvin e o resultado disso é dois mil quatrocentos e setenta e oito joelho por mol então tá fácil agora é só finalizar o cálculo você vai ter que dividir uma coisa pela outra então ln de K nf e padrão sobre rt resultado oitenta e nove mil joelho por mol sobre dois mil quatrocentos e setenta e oito joelho por mol posso cortar essas unidades e vamos ver dividido por dois quatro sete oito humm trinta e cinco e nove tá então tá aí trinta e cinco vírgula nove então a nossa constante de equilíbrio vai ser e elevado na trinta e cinco e nove e vamos lá e na x na calculadora elevado em treinta e cinco e nove e três com nove vezes dez na quinze tá aí então constante de equilíbrio foi descoberta a partir da tensão elétrica da pilha e a gente esse número é um número bastante grande que significa isso significa que você favorece muito os produtos olha então você tá aqui e esses produtos são altamente favorecidos faz sentido porque a prata é o metal mais nobre dos dois né entre cobre e prata o mais nobre é o que vai costum geralmente vai ficar como metal e o cobre que é menos nobre vai sofrer oxidação bom então tá vamos passar por um exercício aqui e e eu vou pedir né que tu tente desenvolver o teu raciocínio escuta se é possível essa célula que tá descrita aí alumínio indo pra alumínio três mais enquanto que chumbo dois passa pra chumbo então você vai ter que desenvolver o equacionamento por favor equaciona com os menores números inteiros possíveis vê se é espontâneo né se o processo vai ser espontâneo aqui estão os dados de tabela e calcula né no fim também a constante de equilíbrio certo a tensão química padrão o delta g padrão e a constante de equilíbrio tranquilo então tá bom então tá aí o resultado se você balancear a equação com as menores inteiros possíveis vai ter n igual a 6 vai encontrar uma tensão química de oitocentos e oitenta e seis quilojolios por mol ou seja uma um delta g de menos oitocentos e oitenta e seis quilojolios por mol isso vai te dar uma constante de equilíbrio que vai ser igual a e elevado na trezentos e cinquenta e sete um número tão grande que na minha calculadora ele nem calcula e dá erro certo então tá é isso um abraço tchau tchau